Eu estou de volta, e hoje eu vou responder as perguntas de vocês. Ângelo Gabriel, já está produzindo o Ninja Responde? Não, Nerds Play, manda um salve, odeio seu canal e sou seu fã. 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 Gabriel.40, canal show. Igor Rafael, você é um Ninja de verdade? Sim. Não. Talvez. Otaku Zoeiro, sem dúvidas o melhor Ninja de todos. Oh... Oh... Kawan Gamer Plays. Nossa, fica aí com fantasia de Ninja, mas é um lixo. Sai desse YouTube. Ok. E agora, Foxinhos 3 e 32. Que música é essa? Kaique Leandro. Esse cara é nada a ver. Tozilhama. Aprendi a subir. Me ensina a descer? Matheus Davili. Matheus Davili. Oi, oi, como vai você? Breno Tutoriais. Primeiro erro, nunca segura um golpe. Olha Breno, não acho que seja um erro. Mas sim uma divergência de estilos. Talvez na sua escola você aprenda as técnicas de uma maneira diferente. No qual, ao invés de segurar um golpe, você prefere muito mais desviar ou simplesmente fazer movimentos para se defender. Já no meu estilo, o Macaco Grilo Comedor de Pastel de Frango do Tibete do Sul, eu faço o que eu achar melhor, porque fui eu que criei essa p*** e eu seguro quantos golpes eu quiser. Seu arrombado. Poliana Souza. Tudo louco? Não. Jack Games Games. Coco. Coca. Gabriel Oliveira. Consegue fazer um clone das sombras ou um Rasengan? Se pode, mostre no próximo vídeo. Sempre que você ler os comentários, eu estarei lá. Ninja, sua missão é não aceitar essa missão. Você aceita essa missão? Elias Antunes. Verdade que você dá ré no kibe? Sim. Pedro Marinho. Qual foi a sua ideia para criar este canal? Tudo começou há muito tempo atrás, quando eu era um ninja pequeno, ainda nas minhas fraldas nas montanhas submersas há 300 anos atrás. Indomable Wolf. Onde foi isso? No Japão. Maurício e Rosa. Se você plantar bananeira na ponta do dedo mindinho, eu acredito que você é um ninja. Maurício, preste atenção. Kawan Games. Sou um bosta. Você precisa entender que todas as pessoas nesse mundo têm um grande potencial. Cada um de nós tem a força necessária para conquistar todos os seus objetivos. Se você ainda não alcançou, é porque ainda está faltando fazer alguma ação, fazer alguma coisa que você ainda não fez. Você precisa se concentrar e encontrar o seu caminho. Mas o principal, o primeiro de tudo, é aceitar quem você é. É aceitar o que você é. Seu bosta. André Luiz Pereira Pereira. Morra retardado. Nah, eu prefiro morrer são mesmo. Isadora Ouistradias. Xine, como treinar seu dragão? Charizard, toca fogo nessa po... Charizard, lança chamas. Filha da puta. O próximo vídeo faz com o ninja e fala o que acha de mim, fazendo um favor? Caralho, que otário esse Fabiano. Fica pedindo para falar dele no vídeo como se ele fosse especial, mas importante que os outros. Que cuzão do caralho. Filho da... Oh, ei Fabiano. Você é um cara muito legal, hein? Obrigado por curtir meus vídeos. Valeu. Gamer, gamer. Fogo. Onde? Lady Santos. Eu sou um ninja, vim do Japão e faço o melhor. Eu acho que não. Eu dei uma olhada no seu canal e aparentemente a quantidade de inscritos lá não é de... Mais de 8 mil. Crafty Anger. Xine, coloca meu comentário no próximo vídeo do Xine Responde. Não. Não, pera. Como é duro ser eu, Matheus. Xine, fica rico. O Xine nunca vai ficar rico. Já eu? Gabriel Brito. Mentira. KKKKK. Verdade. Derek Hacker. Como se teletransporta? Existem diversas formas para você se teleportar. Eu particularmente uso uma que eu ensinei para um grande guerreiro de cabelos dourados há muito tempo atrás. É muito simples. Basta você fazer isso aqui, ó. DG Gameplay BR. Lixo babaca tomou strike nesse vídeo. Lixo spam enganosa babaca vai enganar sua mãe. Pior que eu enganei mesmo. Eu sempre disse que eu iria ser um veterinário, mas eu acabei me tornando simplesmente esse ninja que você está vendo. Quanto ao strike, nunca tomei. Até porque eu não jogo boliche. Eu prefiro mesmo um jogo de peteca. Aí sim eu sou monstrão. E você? Joga peteca? Silvio Vaz. Como faz shurikens? Silvio, é muito simples. Para fazer shuriken, basta você ter uma folha como esta. O primeiro passo é você dobrar certinho assim. Ai, cara. O primeiro passo é você dobrar certinho assim. Dobre lá no meio. Daí você dobra mais uma vez. E aí você dobra de novo, e de novo, e de novo. Pronto. Está feita a sua shuriken. PJS Poder da Justiça Severa Justiceiro. Leva as coisas a sério, caralho. PJS Poder da Justiça Severa. Foi mal aí, cara. É que eu sou muito sangue quente. Perdão. Marcos Império. Nossa, que mulher. Obrigada. Gabriel L. Shinny, um ninja possui chakra? Não. Ninjas só possuem xícaras. Datuon Games. Shinny, você sabe o que é S-Ninja Project? Não. Nunca ouvi falar. Mentálico89. Um dos únicos canais que não arruma treta até por miolo de pão. Na realidade eu arrumo treta, e bastante. A questão é que os meus adversários não ficam vivos para contar a história depois. Nubinho Pro. Eu tenho uma dúvida. Como fazer os movimentos ninjas com as mãos? Nubinho, é bem simples. Primeiro, seja um ninja. Depois, faça movimentos com as mãos. Aí você estará fazendo movimentos ninjas com as mãos. Até a próxima. Igor Martins Leandro Bin. Não gostei. Odiei seus porcos. Não é assim para ser ninja. Se eu fosse um criador de jogos de luta, o Shinny ia estar no jogo como a personagem mais forte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.